Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius Gump aqui com você! Exatamente, meus amigos! Estou de volta aqui com ele, Alanius Gump, e eu, Forrest Caio, aqui para poder contar histórias. Olha aí, faz tanto tempo que a gente não fala de histórias aqui de Mortal Kombat para vocês, meus amigos. E vamos abordar novamente a HQ, mais precisamente uma revanche aí que muitos de vocês aí que não leram esse material delicioso Não devem saber que foi a rivalidade fervorosa de Scorpion e Sub-Zero, rapaz. Explodiu nas HQs também, mais uma vez, numa batalha muito foda. Mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a vocês aí que estão assistindo, meus queridos espectadores, que teremos Combatcast no dia de hoje, lançamento desse vídeo, às 18 horas e nós estaremos lá com nossos brothers do Combo Infinito e juntamente com o nosso sedoso Max Vianna também, hein, galera? Olha aí, a partir das 17 horas nós iremos começar lá para poder conversar sobre teorias e especular sobre quem que vai aparecer aí no Combatcast também. Então, aguardamos a presença de todos vocês lá no canal do Combo Infinito. Se inscrevam lá e ativem o sininho para não perder. E, meu querido Alanius, vamos lá para poder falar dessa revanche, rapaz, que foi muito foda nessa HQ e eu te passo a palavra para poder começar falando sobre isso aí. Cara, essa revanche, eu achei ela sensacional. Encurtando o assunto, né, a nossa história, ela começa na edição 11 do HQ, quando aparece o Sub-Zero com uma Kamidogo, e é o primeiro momento que a gente nota ele usando o poder divino ali, mano. O cara tá forte demais. É, o poder do código de sangue, né, que eles vivem mencionando ali nas HQs. Só para contextualizar um pouco antes disso aí até, o Scorpion e o Takeda, eles tiveram um embate contra o Raiden aí, que tava também corrompido pelo poder da Kamidogo. E depois que ele se recupera, ele pede ao Scorpion que vá atrás dessa Kamidogo, que está com o Sub-Zero, né, que ele tinha mandado o Sub-Zero ir buscar ela faz muito tempo, e depois ele deu uma sumida. Aí o Scorpion aceita essa missão, meio relutante, né, porque o poder dessa Kamidogo nas mãos do Sub-Zero, que já é muito poderoso, só podia causar muito estrago, né, meus amigos. Então, eles partem nessa jornada aí e chegam lá no Japão, no local onde eles têm pistas ali das aparições do Sub-Zero, até porque o lugar que eles chegam lá, né, Alano, está todo congelado. Inclusive, tem os robôs lá dos Lin Kuei, que estão atrás dele, todos congelados também. E essa parte da HQ é muito interessante, porque mostra o tamanho do poder do Sub-Zero ali naquele momento, né. A cena que o Sub-Zero aparece, né, ele tá indo atrás dessa Kamidogo que foi roubada, e aí ele é cercado por robôs. Um dos robôs fala pro Coel Yang, né, que a conversão elimina a fraqueza dele, e aí ele fala, né, pro robô, você não é um Lin Kuei e eu não tenho nenhuma fraqueza. É nessa hora onde ele faz um corte com o Akamidogo, e usa um poder godlike ali, que congela tudo, que é essa cena que o Scorpion encontra, com tudo congelado, robôs congelados e casinha congelada, que foi a destruição que foi causada aí pelo Sub-Zero. Na hora que o Scorpion e o Takedo encontram o Sub-Zero, é muito interessante porque você vê uma voz falando com o Sub-Zero, né, e aí o momento que o Sub-Zero responde, é você, Hanzo, eu mal reconheço, assim, o fogo em seus olhos. E aí ele dá um murro numa cabana e arrebenta a cabana, e aí, meu amigo, a partir daí a coisa só esquenta. Ou melhor, esfria. E é interessante isso aí, por quê? O Coel Yang, ele tá totalmente dominado pelo Código de Sangue, que é um demônio, que o próprio Raiden diz, né, que um demônio parece ter tomado o controle das Kamidogos, daí esse Código de Sangue, esse poder que domina as pessoas e fazem elas ficarem totalmente psicóticas e matar tudo que vê pela frente e tal, eles querem sangue, né, como o próprio nome já diz. E aí, meu amigo, é aquele momento em que começa a batalha e o Sub-Zero, ele tá com a Kamidogo na mão, e na outra ele concentra os poderes dele pra ele poder utilizar. E o Scorpion, ele começa a invocar o seu poder, né, cara, o seu espírito de vingança aí, o fogo do inferno, e a gente vê os olhos dele se transformando, porque a gente vê, né, as pupilas ali e tal, preta, normal, aí quando ele começa a batalha, ele já se transforma. Isso eu acho muito foda, porque, como o Scorpion já explicou anteriormente uma outra HQ, ele consegue acessar esse poder, porém, pra ele fazer isso, ele tem que se lembrar de tudo que aconteceu, da tragédia com a família dele. E se ele não tomar cuidado, ele é controlado por isso aí e perde totalmente a noção, cara. A HQ número 13 termina com uma revelação interessante, mostrando que é o Havik, aquela voz que tava falando com o Sub-Zero pela Kamidogo. Ele tá usando ali Blood Magic, magia de sangue ali, e aparentemente isso dá a ideia de que ele, que é o cara que tá por trás do controle aí, quando o cara se corta com a Kamidogo e tal, é ele que assume, né? Tanto é que ele fala que o Sub-Zero e o Scorpion finalmente vão se enfrentar, ele vai ter a Kamidogo assim que isso terminar, assim como a alma do Hanzo também. Todo mundo cobiça a alma do Hanzo, você já percebeu, né? Essa alma do Hanzo tá valendo a pergunta de um milhão de reais, né? E aí começa a HQ número 14 com a treta. Sim, e a gente já pode perceber logo de cara, né? Na fala do Scorpion, por exemplo, que como é HQ e a gente vai lendo ali as falas e tudo mais, a gente percebe uma certa mudança no personagem, principalmente pela mudança dos balões de fala. As falas normais normalmente são os balões brancos com os escritos pretos. E quando o Scorpion começa a falar nessa HQ número 14, a gente já pode perceber que o balão de fala dele tá preto com os escritos brancos, ou seja, já não é mais o Hanzo que tá ali falando, entendeu? Ele ainda tá sob controle do seu corpo, mas já é o Scorpion, já é o espírito de vingança que tá ali falando. Existe uma revelação interessante, né? Que a Daga, no caso, essa Kamidogo, ela não é um depositório, ela é a chave. O verdadeiro poder tá no sangue, ou seja, ela serve pra desbloquear um poder que tá dormente ali, é tipo a ira do Gohan. E quando a batalha começa, meu amigo, ele fala pro Takeda ficar pra trás, né? Porque se ele é uma briga entre os dois, ele tem que ser entre os dois. Aí o Scorpion já começa, meu amigo, mandando os arpões dele lá que vara o nosso querido Sub-Zero aí. E ele dá aquela puxada com o Fogo do Inferno também, logo em seguida. Só que como o Sub-Zero tá dominado pelo Código de Sangue, ele praticamente não sente nada. Ele toma os ataques ali e automaticamente já consegue revidar logo depois. E nesse momento que o Scorpion dá uma chicoteada, assim, puxando a corrente, as correntes incendeiam, e o Kualyang segura, né? Então a gente pode ver metade das correntes congelando, assim. Eu achei muito legal, porque esse movimento do Scorpion com as correntes de fogo aqui é a primeira dica que eles dão da referência do Scorpion com o Motoqueiro Fantasma. E essa referência fica mais forte ainda depois. E aí, continuando a briga, o Sub-Zero já arrebenta as correntes já e se prepara pra mandar um S-Blast, que não adianta nada. Até o Scorpion aparecer nas costas do Sub-Zero. E aí o Sub-Zero usa um golpe que a gente nunca viu ele usando, que é esse escudo de espinhos de gelo ali que arrebentam o Scorpion ali, né? E na página seguinte, a gente vê que esses ferimentos que o Scorpion teve já começam a se curar também, porque ele tá dominado pelo Espírito de Vingança. Ainda consciente, o Hanzo. Aí logo depois, cara, a gente vê o Sub-Zero usando o seu Slide. E depois dando uma bica no Scorpion, fazendo ele voar lá nos escombros de gelo, cara. É muito foda isso também. Nesse momento, depois da bica, o Sub-Zero percebe que ele não tá com a Kamidogo. E aí o nosso Ladino, Taqueda, ligeiro demais que é, aparece ali. E vão ver como você termina essa luta sem o Sangue Mágico, né? E aí, meu amigo, o Sub-Zero mostra o que o poder dele é capaz de fazer quando tá completamente desperto ali. Ele usa uma habilidade que o Bihan já usava no Mythologies Sub-Zero, onde ele congela absolutamente tudo ao seu redor ali, numa explosão de gelo. E aí ele comenta, né, que ele tem poder suficiente pra congelar um momento no tempo, tá ligado? E logo após essa explosão de gelo, cara, a gente pode ver ali o Taqueda e o Scorpion totalmente congelados, cara, sem poder fazer nada. Aí o Sub-Zero recobra a sua consciência, né? Porque toda essa explosão de energia fez com que ele gastasse o poder do Código de Sangue que, ao mesmo tempo que tava dominando ele, tava ampliando todas as suas forças. É como se ele tivesse acabado com aquele combustível que ele tinha dentro de si. Aí ele olha pra trás, vê o Taqueda, olha o Hanzo congelado também. É aí, meu amigo, que acontece um momento muito foda, que meu homem, esse cara do inferno, cheio do fogo aí, ele sai dessa prisão de gelo, cara, já atacando o Sub-Zero ali, que faz duas espadas de gelo também pra poder conter o ataque do Scorpion, né? A continuação dessa batalha é na HQ número 15, onde ela já começa ali com o Scorpion utilizando o fogo infernal pra poder derreter as espadas do Quai Liang e o Sub-Zero falando pro Scorpion não fazer isso. Só que não adianta, meu amigo, porque quando ele foi congelado ali, ele foi totalmente tomado pelo seu espírito de vingança, ou seja, o Hanzo Asashi já não tava mais presente. Era apenas o Scorpion, o Vingador, que tava ali, entendeu? Aí ele fala sobre o Sub-Zero culpar Kamidogo, que é uma relíquia que ele devia ter devolvido pro Raiden há um tempo atrás já. Aí o Sub-Zero fala que aquela Adaga possuiu ele, aí ele manda uma bola de gelo no Scorpion que não adianta nada mais uma vez. Ele dá um slide, o Scorpion desvia também. E aí, meu amigo, que o Scorpion, sem dó nem piedade... Isso é uma parte que eu achei muito legal da HQ também, porque ele usa um dos poderes novos que a gente viu no Mortal Kombat X, que é invocar aqueles demônios que saem do chão e seguram o personagem, que nem no jogo mesmo. Aí quando pega o Sub-Zero e prende ele, aí ele dá uma investida e enfia a espada bem no peito, que dá caixa de orrada de sangue na HQ. Sujou até minha tela aqui, só na hora que eu vi. Tá, é tanto sangue que depois você tem que torcer a HQ assim. É. E aí é onde a gente tem a referência mais forte, né, do Scorpion ali, depois das correntes pegando fogo e tal, onde ele tira o capuz e ele tá completamente tomado com o rosto de caveira ali, tudo em chamas. E por que que eu tô falando que essa é uma ideia, né, porque nos primeiros momentos quando eles fizeram o Scorpion, ele tira a máscara só um esqueleto normal, não era um esqueleto em chamas. E aqui a hora que ele tira a máscara ele tá completamente pegando fogo a cabeça dele, assim. E essa que é a ideia da segunda referência ao motoqueiro fantasma, né, que agora o Scorpion com o espírito da vingança ele também fica em chamas o tempo inteiro, né. Sim, é muito legal isso, cara. Aí ele taca fogo no Sub-Zero ali, aí o Takeda interrompe a luta, né, antes que o Scorpion mate de vez o Sub-Zero ali queimando ele todo e faz ele lembrar de quem ele é. Aquele Hanzo que consegue acessar o poder do inferno, só que sem se deixar controlar por isso ali, entendeu. Aí ele fala que ele já tem a Kamidogo, que ele não precisa fazer isso. Isso é muito legal porque o Takeda sendo um aprendiz do Scorpion meio que funciona como uma âncora pro Scorpion sempre recobrar a sua consciência. Eu achei isso muito legal e isso reforça ainda mais a importância e o quão foda é o Takeda pra mim também, cara. Eu achei bem interessante, inclusive, no momento de conversa, né, o Sub-Zero comenta com o Scorpion ali deles terem sido controlados pelo Quan Chi e tal, de tudo que aconteceu, eles fizeram sobre o controle de alguém. Você não lembra, né, de como é ser controlado e tal? Ele fala, não, o que eu me lembro é da agonia de ter perdido minha esposa e meu filho. E aí é onde o Takeda fala, você não sabe o que é ser controlado, porque todo o mal que causou foi por sua decisão. Isso é muito foda, cara. E aí ele comenta, a vingança cega você. Não é isso que você me disse, né? O momento do Takeda ser a consciência do Scorpion, trazer ele de novo pra realidade. É muito forte isso, cara. E logo depois ali, quando a batalha já está encerrada e tal, o Takeda vai até brinca falando que ele ganhou a revanche contra o Sub-Zero. E aí que o Scorpion manda uma aqui, cara, que a construção do Scorpion nessa HQ ficou um espetáculo e eu gostaria de ver muito mais sobre isso dele no Mortal Kombat 11 que ele diz que o Sub-Zero já estava machucado e de que adiantava ele vencer se ele próprio está se perdendo, entendeu? Com relação ao poder, ao fogo do inferno que ele tem ali, que ele se deixou levar e perdeu totalmente o controle. Então assim, ele não pode dizer que ele ganhou. Essa construção e essa fala, esse momento de consciência do Scorpion ali, o que existe de bom em ganhar seu perco pra mim mesmo, é um questionamento muito fodido, tá ligado? E é legal que a última página dessa HQ aqui mostra o Sub-Zero caído ali no chão, quase morrendo e o sangue dele forma o dragão do Mortal Kombat assim, na última página. Mas então é isso, cara. Essa daqui, meus amigos, é mais uma das passagens fodas que as HQs têm. Tem muitas outras ainda que a gente quer trazer em vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador, poder dizer o que você achou dessa luta, cara, aqui. Se você já leu, comenta aí ainda assim o que você achou quando você leu a primeira vez. E se você que está aí assistindo e não sabia, comenta aí o que você achou disso, cara? Você ficou interessado em pegar as HQs e ler toda essa história? Eu garanto que você vai gostar demais. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e se ligue no KombatCast que começa às 5 horas da tarde lá no Combo Infinito, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos! 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 Tchau, tchau.